Embora, tendo por mais de uma vez assegurado que não seria candidato à reeleição, o ex-governador Eduardo Leite confirmou na tarde desta segunda-feira seu nome na corrida ao Piratini nas eleições de outubro próximo. Ele será o preferencial do PSDB para a disputa ao governo do Estado. Leite renunciou ao cargo de governador em março, o que não configura, portanto, uma tentativa de reeleição. Mas, na prática, é esse o quadro pintado. Para este questionamento, o ex-governador já veio com a resposta pronta. Só aceitaria disputar a eleição ao governo do Rio Grande do Sul se estivesse fora do cargo e sem utilizar a máquina pública para fortalecer minha candidatura, discursou durante a live na tarde de segunda. Quando questionado sobre não ter avançado na corrida presidencial, afirmou que se concorrer à presidência fosse seu plano número um, teria mudado de partido. Eduardo Leite é o nome do PSDB na disputa eleitoral ao governo do Estado. Mas agora a sigla inicia uma caminhada por uma articulação para compor alianças. Comunico hoje aos gaúchos e gaúchas que eu sou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Essa é uma decisão coletiva do meu partido, mas, sobretudo, uma decisão tomada ao lado e junto com o governador Hanolfo, como foram todas as outras decisões que nós tomamos nos quatro anos do nosso governo. As pesquisas mostravam riscos para a continuidade do projeto que nós representamos. E até adversários com posições populistas me fizeram entender que eu deveria colocar o coletivo na frente do individual. O quadro atual para a eleição de governador do Rio Grande do Sul está formado com 13 possibilidades. São nomes postos à disposição dos partidos políticos, que ainda devem ser chancelados nas convenções partidárias e podem se alterar a partir de alianças firmadas entre as siglas. Beto Albuquerque é o nome do PSDB, César Schirmer e Gabriel Souza estão à disposição do MDB, Edegar Preto, pelo PT, Eduardo Leite é o nome do PSDB, Luiz Carlos Heinze é o preferencial do Progressistas, Marco Della Nina representa o Patriota, Onix Lorenzoni deve concorrer pelo PL, Pedro Ruas é o nome do PSOL, Rejane Oliveira representa o PSTU, Ricardo Jobim é a aposta do Partido Novo, Roberto Argenta representará o PSC e Vieira da Cunha é o preferencial dos trabalhistas.